Estamos aqui hoje para iniciar o dia orando e com fé em Deus terminar agradecendo. Eu, nos últimos dias, recorrido muito às palavras do Bispo. Me ajudou a atravessar o deserto, me ajudado a enfrentar todas as invejas, mas assim o tudo foi fortalecido com o de vista espiritual e religioso. Eu estou aqui hoje para agradecer, pedir que as suas bênçãos, suas orações continuem cobrindo a nossa cidade, protegendo a nossa cidade, para que a gente possa juntos construir uma Salvador cada vez melhor. Neste domingo de manhã, eu estou aqui na Arena Fonte Nova para participar deste grande ato que foi. Veja que multidão. As ovelhas vieram aqui para dizer ao Bispo, para o Leonardo, que te amo. Olha o que eu vou te falar. Assim vem pessoas que estão no mundo espiritual de como dessa forma. Algemados. Algemados por uma doença, por uma inveja. Algemados por problemas da vida sentimental, não dá certo por ninguém. Tem pessoas que estão com maldições hereditárias. A repetição de tudo de ruim que os pais vivem, mas a pessoa que vive hoje. Pessoas que estão acorrentadas por uma depressão, por uma angústia. Mas em um ato de malvete, faz assim. Como se você tivesse quebrado com mais um demais. Eu sou livre. 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 A nossa Maria Amo vocês, homens Feliz Tchau O que passou Viu para trás Meu Deus Meu Deus Eu balançava para o Pai Tu és a paz A verdadeira paz Que o mundo inteiro Viu para o Pai Estou aqui Tu és a paz Tu és a paz Aqui em mim Meu coração Diga Eu sou de Jesus 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 Jeová 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 Esquiva Jeová Jeová Eu sou de Jesus O que passou Viu para trás Meu Deus Eu sou de Jesus Eu balançava para o Pai Tu és a paz A verdadeira paz Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Jeová Jeová deseje, jeová Esqui Jeová direita não traz Jeová, Jeová, Jeová Eu sou Dsk